Sim, sim. Valderice, me fala então, qual foi o seu primeiro trabalho? E quanto tempo demorou para o primeiro trabalho? E qual foi o teu primeiro salário? Quanto você ganhava por hora? Olha, o primeiro trabalho não demorou, porque demorou umas duas semanas, porque eu quis mesmo. Eu estava muito frio ainda, muita neve, e eu falei assim, não, eu vou dar mais um tempo, esquentar mais um pouco, eu tenho dinheiro para pagar meus aluguéis, então eu estou tranquilo. E aí o primeiro emprego foi trabalhar de ajudante na carpintaria. Terrível, terrível. Peguei um pessoal que gostava de judiar. Legal, legal. Eu ganhava 12 dólares a hora e trabalhava 8 horas, porque era inverno, né? Era em fevereiro, então inverno. Então, às vezes o cara chegava lá e as madeiras estavam quietinhas, ela cheia de gelo e falou, pega dali e põe para cá, só para ver, eu me mexer. Eu falei, eu sei, eu já fiz muito isso. Os caras me chamavam de paulete na construção. Puta, cara, me dava vontade de jogar um cara de madeira no pessoal. E você fez isso por quanto tempo? Eu trabalhei 15 dias, porque esse cara não me empagou direito. Me passou a mão. Um brasileiro de Santa Catarina me passou a mão. E eu falei, não tem problema, não. Se você não quiser me pagar, não tem problema. Você pode levar, vá com Deus, entendeu? Eu sigo o meu caminho, você segue o seu e a vida continua. Aí depois eu arrumei um serviço na área que eu fiz o curso lá, antes de vir para aqui, como a experiência de Japão. Então, eu já falei, vou fazer um curso soldador. E fiz um curso soldador lá. Olha a dica aí, galera, soldador. E aí, me conta. Aí eu cheguei, arrumei uma firma legalzinha de um brasileiro. Ele pagava 15 dólares a hora. Aí já de 12 para 15 dólares. Aí eu comecei a trabalhar num órgão do governo. And gera energia para a Casa Branca e eu para o Congresso. O cara fala que a gente não pode entrar no órgão do governo. Mas eu entrava, Paulo. E eu fui tão abençoado que no órgão do governo você não pode ganhar menos que 30 dólares a hora. E eu ganhava 30 dólares a hora. Entendeu? E a gente estava fazendo as escadas lá e chegava às 6 horas da manhã e saia embora duas horas. Às vezes, cara, às vezes eu soldava um tanto assim. Porque para soldar tinha que vir uma pessoa de lá. Porque é caldeiraria, sabe? Esquenta a água e gera energia aí. Para fazer qualquer que servicinho que fosse, tinha que vir um funcionário do governo, fazer a inspeção e tudo isso aí demorava, demorava. Eu sei que eu fiquei uns oito meses isso aí. Foi quando... Você ficou oito meses e trabalhou três. É. Se colocar na ponta do lápis. Mas ganhou os oito meses. Verdade. Do lado, ali perto da Casa Branca, do Capitol. E aí foi legal. Aí eu já pedindo aumento. Ele falou, cara, tu ganha 30 dólares. Eu falei, não. Eu ganho 30 dólares. Aqui? E sair... Porque se eu sair para outro serviço, eu vou ganhar 15. E você já viu. Aí eles aumentaram para 18, né? Ó. Bom. Aí eu... Depois eu fiquei um ano nessa firma. Tinha uniforme, tudo bonitinho. Eles davam tudo. Daí eu saí para ir para outro. Outra firma. Porque eu queria aprender a serralheiria. Eu já sabia só dar. Então eu queria aprender a arte de ser serralheira. E eu não tinha nem... Nem noção de como que é. Sofri bastante. Mas eu dei um passo atrás. Ganhei menos. Fui ganhar menos para poder aprender. E de 2000... Do ano passado. De novembro do ano passado para cá. Eu decidi que eu tenho que... Eu trabalho. Não quero ser rico. Entendeu, Paulo? Eu quero... Não, tem que ser rico. Eu que não quero ser rico. Ser rico é bom. Não quero. Não quero? Então foi o seguinte. Ganha bastante dinheiro. E aí você manda lá para o Brasil. Para a galera que puder ir para a América. Sim. Eu ajudo mesmo. E faço isso. Já mandei, sim. Dinheiro para uma pessoa tentar o visto lá. Ele não conseguiu. Nem vi na minha vida ele. Ah, foi falar isso agora. Já sabe, pessoal. Vou passar o endereço aqui para vocês que vieram para os Estados Unidos. Vamos lá. Silver Spring. Anota aí. Maryland. Pode tudo ficar lá na casa do Paraíba. Cara, mas você sabia que esse negócio de ser receptivo, o paraibano, é muito? Porque o único paraibano que eu conheço que tem amizade é a família do cabelo, o cabelo ali. Nossa, e eles são muito receptivos, bonzinho. Assim, é... Cara, eu vou te falar. Eu acho que a minha grande qualidade é essa. Eu sou. Eu sou. Não faço por... As pessoas que me conhecem do canal lá do Instagram, do Telegram, vê como que é. Eu não peço nada em troca, entendeu? Eu vejo que as pessoas estão vindo para cá. Umas pessoas têm condições, a outra não têm condições, entendeu? Eu falo, pô, tenta o visto, pelo menos, né? E depois de você tentar o visto, a gente vê como fazer, entendeu? Poder ajudar.